E aí rapaziada que assiste o Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos pro primeiro review do ano e já começando com esse jogão aqui ó, Amídala, lançado no Brasil pela Grok e dos designers que são as feras, a dupla, Bebeto e Romário, Pelé e Garrincha do Board Game Mundial, Rolfgang Kramer e Mikael Kismin. Cada partida vai levar uns 60 minutos e vai de 2 a 4 jogadores. E as mecânicas principais são colecionar conjuntos, colocação de peças, construção a partir de modelo e influência a maioria da área. E qual é a pegada do jogo? A Amídala é a região que cuida das sensações do seu corpo. E eles tentaram simular essa guerra interna que a gente tem de sentimentos. Com esse controle de área pra você tomar ali, né, se você tá mais triste, mais feliz, enfim. O tema não importa, é meio abstrato ali. Mas as mecânicas encaixaram bem e eu vou mostrar isso pra vocês no bloco 2 e sobre o que eu achei do jogo lá no final. E antes disso eu quero te falar o seguinte, nós estamos com um plano de assinatura do Aftermath via LivePix. Muito mais simples do que antigamente. O link tá na descrição, você vai lá, clicou, escolhe um dos três planos. Pode fazer trimestral, semestral ou anual com desconto. Então você pode ajudar o Aftermath um ano inteiro, pagando menos e participando dos sorteios mensais que eu faço pra quem é apoiado do canal. E do grupo exclusivo, pra gente poder bater papo qualquer hora do dia. Então cogite fortalecer a nossa criação de conteúdo. Vai na descrição do vídeo, vai no link do LivePix e fortalece nós. E eu também quero agradecer nossos patrocinadores regulares. A Alquimista dos Jogos, essa loja que tá fortalecendo a gente aí no início do ano, que começou agora a patrocinar. É uma loja no Rio de Janeiro, ou seja, tá com mais contato com a gente. E na descrição do vídeo tem o link pra você poder ir lá comprar o seu jogo com tranquilidade. O Duda entrega em 24 horas no Rio de Janeiro aí, dependendo da região que você estiver, de motoboy. Então vai lá, fortalece a gente. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E tem aquele adesivo pra atacar no nipple feio e deixar ele bonitão naquelas fotos que você vai colocar no Instagram. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, vai lá dar moral, pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança. Partiu, Bloco 2. Bora lá, galera. Cada jogador vai ter seu tabuleirozinho, tá? Essa disposição das fichas aqui é randômica. Você vai embaralhar, deixar tudo e ter essa pra baixo. Vai colocar nos espaços laranjas e depois vira pra saber cada uma. Aqui em cima são as fichas de reivindicação, que você vai usar pra controlar as áreas. Aqui a nuvem, que você usa pra navegar por esse tabuleiro. Fica ligado aqui no banco, você só tem 10 espaços. Você já começa com 30 dinheiros e uma ficha coringa. Você bota aqui o seu marcador pra andar pelo tabuleiro e ali, seu marcador de pontos de vitória. Na partida, você vai ter 3 ações no seu pino que você pode fazer. Você vai escolher elas pra fazer. Adquirir fichas de recurso, que é pegar essas fichazinhas aqui em volta do tabuleiro, que eu já vou explicar como é que funciona. A outra é colocar ficha de emoção, que é vir com a nuvem aqui no seu tabulô, pagar o recurso referente à ficha que você quer usar e colocar essa ficha no tabuleiro pra começar o controle de área. E a última acima que você pode fazer é colocar ficha de reivindicação, que são essas fichinhas aqui que você coloca nas áreas para poder pontuar no final do jogo. Então não adianta você sair controlando tudo, se não colocar a ficha de reivindicação. Então vamos lá, vamos explicar tudo. A primeira opção que é pegar recurso, você tem o seu marcador. O seu marcador pode ir pra qualquer espaço desse aqui no tabuleiro. Você não tem um limite de movimento. Você pode ir pra qualquer espaço desse sem problema nenhum. A questão é, quando você dá uma volta inteira no tabuleiro, você precisa pagar um pedágio de 1 de dinheiro, que tá ali em cima, beleza? Você passou aqui, paga um de dinheiro. Então na minha ação eu vou pegar meu marcador e vou trazer ele pra cá, pra esse primeiro espaço aqui. Quando eu chego nesse espaço, a primeira coisa que eu tenho que entender é existem dois lados dessa flor de lótus. Esse lado aqui com essas duas folhas aqui que eu posso comprar e esse lado com essas duas folhas que são os dois recursos disponíveis de cada lado. Você vai escolher um lado desse pra poder comprar os recursos. E você pode comprar um recurso ou dois recursos, depende de quanto você tem de dinheiro. E como é que funciona a regra? A regra é o seguinte, se você comprar um recurso, obviamente você paga o valor dele. Agora, se você for comprar dois, você paga o valor só do mais caro. Desse lado aqui, os valores são dois e dois. Ou seja, não tem mais caro o mesmo valor. Se eu for levar esses dois recursos, eu vou pagar só duas moedas e pego pra mim. Desse lado, um recurso vale dois, o outro recurso vale três. Se eu quiser levar os dois, eu preciso pagar três dinheiros. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, dez, vou colocar aqui, pego sete de troco. E aí, ó, ao desespero, cada moedinha ocupa um espaço. Ou seja, dos dez que eu tenho livre, ó, só tem quatro sobrando. Aí eu vim aqui e pego os dois recursos, que são esses dois aqui, e ocupo também aqui o meu banco. Ou seja, já cheguei aqui no limite, só tem dois espaços sobrando. E essa é a ação que eu fiz. Esse foi o meu turno. Passa pro próximo jogador, que vai fazer o mesmo esquema. Ou vai mover, ou ele pode comprar os recursos da casinha que ele já começou. O que ele achar melhor? Voltou pro meu turno. Eu não vou mover. Eu não quero ir pra outro lugar, tá? Pra pegar mais pétalas. Eu quero ficar quieto aqui. Por quê? Eu vou colocar uma ficha, que é uma das ações que eu posso fazer. Aí eu preciso vir pro meu tabulôzinho aqui. Por quê? Pra colocar uma ficha de emoção, eu preciso pegar essas fichas aqui pra colocar lá. Como eu expliquei pra vocês, e começar o controle de área. Então, como é que funciona o esquema aqui? Preste atenção. Como tá começando o jogo, eu posso pegar aqui a minha nuvem. E a minha nuvem pode ser posta em qualquer um da berola. Em qualquer um desses que tá na berola, eu posso começar. Então, eu vou escolher começar por aqui. Eu vou querer começar por esse recurso aqui. E por quê? Porque eu já tenho aqui ele pra poder pagar. Beleza? Então, eu boto a minha nuvem aqui e falo, ó. Vou colocar uma ficha. Eu pago esse recurso, que já tá aqui pra mim. Ele vai ser descartado aqui. Se liga que tem um montinho com várias outras pétalas que você vai colocar. Por quê? Quando sobrar poucas pétalas aqui, se não me engano, são três ou cinco, você vai colocar novas pétalas no tabuleiro. Ou seja, vai renovando. Vai acabando, mas vai renovando também com o tempo. Ah, Fabrício, é três ou cinco? Tá um manual aí pra você ler. O manual tá aqui do meu lado? Tá. Eu posso ler o manual? Posso. Mas lembre-se, leia o manual. Não fica se garantindo em mim, não. O manual tá aí pra você ler. Então, eu fiz isso, ó. Separei a ficha. Boto a nuvem aqui. Essa nuvem é importante ela ficar aqui. Por quê? A próxima vez que eu for pôr ficha no tabuleiro, ficha de emoção, eu só posso pegar as adjacentes à minha nuvem. Tá? E também tem uma coisa. Se na próxima vez que eu for colocar, eu não quiser nada que tá adjacente, eu posso fazer essa ação aqui, ó. Que é pagar dois dinheiros e eu posso colocar a nuvem em qualquer lugar do meu tabuleiro. Mas vai dois dinheiros pro saco. Bem, como é que você coloca a ficha? Essa ficha, ela tem que entrar no local da emoção dela, que é a tristeza que tá aqui. E eu só posso pôr essa ficha porque o meu marcador está aqui. Então, só pode entrar essa ficha aqui ou a ficha do azul bebê, que são essas fichezinhas aqui, ó. Elas podem entrar nessa casa. Se eu for colocar a verde, eu tenho que estar aqui pra colocar a verde. Se eu quiser colocar a rosa ou a vermelha, eu tenho que estar aqui. Então, a condição é essa. Como eu já tô aqui, eu já tô pegando aqui a tristeza e vou colocar. Como é que funciona isso? Eu vou escolher um local aqui da minha área pra colocar. Eu vou pôr aqui. Quando eu ponho, tá, eu já faço uma pontuação. Como eu só tenho uma ficha com um símbolo de tristeza, eu só ganho um ponto de vitória. Então, eu venho aqui na pétala, ó, e ando um ponto de vitória ali. E passo pro próximo jogador que vai jogar. Chegou na minha vez de novo. Posso andar pra continuar comprando, beleza? Poderia fazer isso aqui sem problema nenhum. Só que, ó, eu tô apertado aqui. Se eu gastar dinheiro, eu posso ficar sem ter espaço pra colocar. E se você não tiver no final do seu turno espaço pra colocar tudo, você perde tudo aquilo que você colocou. Então, eu vou continuar aqui, tá? E vou tentar colocar mais uma ficha aqui. Essa minha nuvem, ela tá adjacente a isso aqui. Só que pra liberar essa ficha, eu tenho que pagar uma tristeza e um verde. Que eu não me lembro agora qual é o nome. Eu tenho aqui, ó, dois coringas. Eu posso descartar esses dois coringas. A pétala vem pra cá. Isso aqui volta pro banco de coringas, porque eu posso pegar mais coringa durante o jogo. E eu libero esta ficha aqui. E eu ponho essa ficha aqui. Quando eu coloco ela aqui, eu vou pontuar dois pontos de vitória. Por quê? Tem dois símbolos de tristeza aqui. Eu vou chegar ali e vou andar mais dois pontos de vitória. E vai passando pro próximo jogador. A gente vai dando volta, vai pegando. Aqui já começou a liberar mais espaço. Eu posso fazer. Só fica ligado que tem um sistema de troca que é bem bacana. Que você pode fazer trocas aqui, pra conseguir otimizar tanto o espaço por dinheiro e pétalas, como pra poder ter o recurso pra poder fazer e colocar ali. E lembrando, isso aqui é um jogo de controle de área. Eu já coloquei aqui, eu já tô meio que dominando essa areazinha aqui pra pontuar no final do jogo. Agora só umas informações aqui. Quando a minha nuvem vai andando, a gente vai desbloqueando, beleza? Se eu desbloquear essa aqui, tudo que ficar, que tá aqui no tabuleiro, que não tiver mais nada adjacente, eu ganho o que tá aqui. Então é muito importante. Quando eu me livro dessa marcação, eu vou ganhar um incolor, um dinheiro e uma ficha de felicidade, que é essa aqui. Então eu boto a ficha de felicidade aqui, boto aqui o coringa e boto a ficha de um dinheirinho aqui. Como é que eu gasto a ficha de felicidade? Pra gastar a ficha de felicidade, eu tenho que estar adjacente aqui, né? Então, por exemplo, se eu estiver aqui, eu posso pegar essa ficha, pago aqui a felicidade. Recurso, mesmo esquema. Só que o meu cara não pode estar aqui. Eu tenho que estar com o meu peão, tem que dar a volta e tem que estar parado aqui em cima. Aí eu pago um dinheirinho, paguei um dinheirinho aqui, joguei ele fora, pra poder chegar ali e pôr a minha ficha laranja de felicidade aqui. Sacou? E começar a controlar essa área. Então o jogo vai ser parar nas pedras, comprar os recursos, jogar os recursos pra cá. Jogou o recurso pra cá, vai gastar o recurso pra tirar essas fichas e colocar nas áreas correspondentes pra você poder controlar. Agora, a última ação do jogo, que é colocar essas fichas de reivindicação. As fichas de reivindicação, elas vão entrar aqui, ó, nessas palhetinhas de guitarra aqui. Tem ali os redondinhos e tem as palhetas de guitarra. Pra quê? Não adianta você colocar o maior número de fichas aqui e não colocar a ficha de reivindicação, porque só pontua se tiver uma ficha ali. Então, por exemplo, eu tô com o meu cara aqui. Eu posso chegar aqui, pegar a minha ficha de reivindicação, que é essa, e colocar aqui, ó, pra dizer que eu estou pontuando ali no final do jogo. aqui tem a pontuaçãozinha, ó, quem tiver mais ganha nove, o segundo ganha quatro, o terceiro ganha dois. Essa última área aqui, mais longe, ó, o primeiro ganha quatorze, o segundo ganha sete, o terceiro ganha três. Então, a gente vai ter que botar as fichas de reivindicação nas áreas, tá vendo? Todas elas aqui. e livrando daqui. Ou seja, o fluxo, além de eu colocar recurso, botar a ficha pra lá, você tem que saber qual área que você vai controlar pra colocar essas fichas e poder pontuar. Aí, quando chega no final do jogo, é simples. Você vai contar quem tem mais laranja nessa área, né, mais elementos ali, independente se é da tristeza ou não, e quem tiver mais, ganha pontuação. Porém, tem uma questão. Se o cara botou aqui, vamos supor, eu ganhei aqui, com cinco, mas eu não coloquei minha ficha de reivindicação, eu sou o primeiro colocado, mas eu não pontuo porque eu não coloquei. O segundo colocado vai pontuar quatro, não vai pontuar o nove, porque ele não foi ele que botou mais. Ele só colocou a ficha de reivindicação e eu não. Entendeu qual é? É como se, tipo assim, você ganhou, mas não leva os pontos. Só leva o ponto se você botar a ficha. Então, se preocupe em colocar as fichas de reivindicação. Aqui, vai ter mais pétalas pra você poder repor o jogo todo, ou seja, rejogabilidade absurda, e no final da partida, esse tabuleiro vai ficar lindo, todo colorido, com bastante arte bacana aqui. Qual é a minha dica pra quem vai jogar o amígdala pela primeira vez? Presta atenção na distribuição dos recursos na mesa pra você poder comprar. É muito bom você otimizar compra e colocação das peças, porque se você ficar rodando muito, você vai perder dinheiro e perde tempo também. Então, o ideal é pegar os recursos ali, ter disponível e queimar pra colocar a ficha no tabuleiro. Lembrando, você tem um limite de 10 espaços no seu banco. Então, não adianta sair que nem um louco comprando recursos que talvez você não consiga guardar todos eles ali. Tem que saber equilibrar isso aí. Então, tem que dar uma olhada no tabuleiro ali. Isso que eu acho o jogo bom, a rejogabilidade dele é absurda. Porque essas pétalas vão ser colocadas de maneiras diferentes em cada partida. Então, você tem que fazer essa abertura bacana pra poder otimizar e não perder espaço no banco, né? Perder recurso porque não tem espaço pra colocar e ficar demorando pra colocar as fichas na mesa. E agora, o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8.8. Gostei absurdamente do Amidala. Primeiro porque eu já sou fã dos designs, então já chego com uma boa vontade absurda. Tem o Kramer e o Kisling juntos, já chego sorridente. Sou fã dos dois, sou apaixonado por El Grande, sou apaixonado por Tikal, Torres, um monte de jogo que esses caras fizeram e estão entre os melhores jogos que eu joguei na vida. Então, eu já chego a pré-dispôs a gostar. Porém, quando a partida começou, ficou um pouco confuso pra mim como funcionava o fluxo do jogo. Que lá no bloco 2 eu falo pra vocês, ó, o fluxo é esse. Pega recurso, traz pra cá, queima o recurso, tira a ficha, bota no tabuleiro, bota a marcação pra definir a pontuação, pra você poder pontuar no final do jogo. Esse é o fluxo que ele funciona. E não é que eu não entendi esse fluxo quando a regra foi explicada. Eu não conseguia ver, não conseguia visualizar a otimização dessas ações com relação aos custos dela, né, de dinheiro pra pegar o recurso e poder fazer. Hoje, obviamente, jogando mais vezes, tu já fica malandro, tu já fica ligado nisso e o jogo ganhou uma nova camada de desafio. então eu gostei absurdamente do jogo. Eu joguei ele em dezembro de 2022, então ele entrou meio que no final do ano, não entrou no ano fiscal de 2022 pra ficar entre os top 10. Seria mais uma dificuldade, porque o 2022 e o 2023 foi recheado de jogo bom. Então ele já vai entrar no ano fiscal de 2024 aí, e acredito que vá, né, figurar entre os 10 melhores jogos que eu joguei em 2024 e já começa o ano com um jogo que vai ser top 10. Por quê? Porque ele consegue trazer algo diferente dentro do que eu tô acostumado com o Kismin e com o Kramer. Eu achei muito bacana a arte do jogo, né, é um jogo lindo, tem o mesmo tabuleiro, tem duas versões, noturna e diurna, as duas lindas demais. No final do jogo, o tabuleiro fica lindo pra tirar várias fotos e tal. E essa forma de você evoluir, de conquistar o território, de pontuar, de fazer meio que uma corridinha ali pra tomar os espaços, os melhores espaços, fazer os links com as suas emoções e pontuar mais durante o jogo e fazer uma pontuação de jogo final bacana, foi bem desafiador pra mim. Eu achei bem gostoso de jogar, tá? Não é um jogo que você fica com muita dor de cabeça, tensão e tal. É bacana você ver o resultado, você vai lá, compra as fichinhas, traz as fichinhas pra cá. Essa mecânica é bem legal, o seu tabuleiro evoluindo, você tirando as fichinhas, você andando com a nuvenzinha, pegando os bônus ali, as bonificações, pra tentar ampliar a sua pontuação. Eu gostei muito de conversa de desenrola, gostei muito do fluxo do jogo, achei ele bem enxuto de regras, no primeiro momento que você lê o manual, tu fica meio tenso, caraca, tem que pagar, tem que andar, tem que não sei o que, escolhe um lado, escolhe o outro, tem configuração diferente com o número de players e tal, você fica um pouco tenso com isso, às vezes não fica muito claro, demorou umas duas rodadas, três rodadas, pra ficar claro o que tava acontecendo e o que eu tinha que fazer no jogo, mas depois que isso ficou claro, o jogo brilhou pra mim. Eu sou fã, quem conhece o canal, já tá muito tempo aí, sabe que eu sou muito fã da mecânica de controle de área e de influência de área, é uma das mecânicas minhas favoritas, que eu gosto muito. Quando eu vi esse jogo sendo lançado, eu imaginei que seria mais do mesmo, que eles vão pegar alguma coisa ali próxima do Porta Nigra, essas coisas que eles já costumam fazer e viessem com uma cara diferente, até porque o Porta Nigra tem esse esquema de você ficar dando volta também, mas não, é uma outra pegada, é uma outra parada e me surpreendeu absurdamente. O Amídala é um ótimo jogo de influência de área, é um jogo lindo, o preço dele tá na casa dos 400 e poucos reais. Tá puxado, sacou? Porque é um jogo que muita gente vai olhar assim, não vai ver muita peça, muita coisa diferente assim e tal, mas ele tem uma parada que sempre que eu boto foto de jogo novo, todo mundo vem no direct, bota nos comentários. E a rejogabilidade? Dá pra jogar várias vezes e tal, isso aqui, o Amídala vai te entregar uma rejogabilidade absurda, porque o seu tabuleiro individual, cada partida que você for jogar, a composição das fichas vai ser diferente, só a ficha que fica no meio, são aquelas duas carinhas felizes, né, de felicidade, que ficam no meio, todo o resto é randômico, as pétalas que entram no tabuleiro são randômicas também e ainda tem um modo que tem fichinha de pontuação de área diferente, que você pode baralhar e distribuir para as áreas e cada área tem uma pontuação diferente da que está impressa no tabuleiro. Então a rejogabilidade dele é absurda, se você for fã dos caras, se você for fã de área control e de influência de área, cara, tem que ter uma Amídala na coleção, porque é um jogo muito bom, eu estou apaixonado por ele. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui, se você é novo no canal, se inscreva, que é muito importante, dá aquele joinha, compartilha para ajudar na divulgação, bota nos comentários qual o seu jogo preferido de controle e influência diária, beleza? E lembrando, na descrição do vídeo tem o link dos nossos patrocinadores, o link de apoio do Aftermath, fortalece nós para sempre, só vamos, beleza? Beijão, forte abraço, tamo junto, até mais. Tchau. Tchau.